Olha, eu não quero que vocês chorem, mas esse cachorro está ali parando o trânsito e de repente alguém passa e observa ele, fica com dó, as motos se desviam, os carros e ele até consegue parar um carro e de repente o proprietário sai do veículo para dar uma forcisa e a surpresa.